Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que multa da Capitania dos Portos por derramamento de óleo não exclui penalidade do Ibama em relação ao mesmo fato. O entendimento foi reafirmado pelo colegiado ao manter a córdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que confirmou a legitimidade da autuação do Ibama contra a empresa responsável pelo navio Vicunha. A carga da embarcação explodiu em 2004 no porto de Paranaguá, localizado no Paraná. Devido a esse episódio, a empresa foi multada pela Capitania dos Portos. No recurso especial, a empresa alegou que os dois autos de infração foram lavrados pelas mesmas razões e pelo mesmo fato, sendo o caso de indevida duplicidade de sanções ou bisinidem. A primeira turma negou o provimento ao recurso especial. A relatora no Tribunal, ministra Regina Helena Costa, citou precedentes do STJ no sentido de que não há bisinidem na aplicação de sanções pelo Ibama e pela Capitania dos Portos, tendo em vista que a atuação da Capitania não exclui e sim complementa a atividade de fiscalização e sanção dos órgãos de proteção do meio ambiente. A ministra destacou que, segundo o Tribunal Regional, enquanto a atuação feita pela Autoridade Marítima se baseou no lançamento ao mar de substâncias proibidas pela Lei nº 9.966, de 2000, a penalidade aplicada pelo Ibama apresentou como fundamento a omissão da empresa na adoção de medidas para conter ou diminuir o dano ambiental após o acidente. Rever esse entendimento, ainda segundo a ministra, exigiria a apreciação de provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ.